E fala galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos conversar sobre os maias, sobre o mundo dos maias. Mas antes de dar início a nossa aula, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Mas agora, sem mais delongas, bora para a nossa aula. Então vamos começar conversando sobre as cidades-estado maia. A civilização maia se desenvolveu na área que corresponde ao sul do atual México, também um pedaço da Guatemala, Belize, Honduras e a parte leste de El Salvador. O auge dessa civilização se estende de 250 até o ano 900 da era cristã. Os maias viviam em cidades-estado, governadas por chefes com o poder hereditário. Você sabe o que quer dizer poder hereditário? Quer dizer que esse poder, ele passava de geração para geração, de pai para filho. O chefe de cada cidade exercia funções políticas e religiosas e ele era auxiliado por um conselheiro de líderes tribais, nobres guerreiros e também alguns sacerdotes. Essa elite, ela detinha posse das terras que eram cultivadas por camponeses e esses trabalhadores, eles viviam nessas terras, em moradias rústicas e tinham direito apenas uma parte do que produziam. Essa sociedade hierarquizada pode ter sido, segundo muitos estudiosos, resultado da influência do povo Olmeca, que se relacionou com os maias principalmente por meio de trocas comerciais. E essas relações comerciais também ocorreram entre várias cidades-estado maias. O principal produto comercializado era o tecido. Mas galera, antes de dar sequência essa nossa aula, eu recomendo muito que vocês assistam a aula passada sobre os povos da Mesoamérica, porque vai facilitar um pouco a compreensão dessa aula. Mas vamos voltar. Então, independente da importância do comércio, disso, a agricultura ela constituía a base da economia maia. E o principal produto cultivado era o milho. Ele era tão importante que, segundo os mitos maias, os deuses haviam utilizado como matéria-prima para criar o homem. E os maias, eles também produziam cacau, algodão, feijão, pimenta, abóbora, mamão e também abacate. E além disso, eles criavam cães para caça e também para alimentação, perus e abelhas, e também praticavam a pesca. Agora eu quero sair um pouco dessa parte e conversar um pouquinho sobre a matemática e astronomia. Então, desde o início da história maia, os sacerdotes procuravam entender os movimentos dos corpos celestes como uma forma de explicar os deuses. Por isso, os sacerdotes maias também eram matemáticos e astrônomos. Os maias, eles criaram um símbolo para representar o zero e usaram esse símbolo em cálculos matemáticos muito precisos. Além disso, eles conheciam o movimento do Sol, da Lua, de Vênus e também dos eclipses solares e lunares. Foi com base nesses conhecimentos que os maias conseguiram criar calendários tão preciosos quanto os que existem hoje. Graças a eles, os sacerdotes indicavam a época propícia mais adequada para o preparo do campo, da semeadura e também da colheita. Então, os maias, eles utilizavam dois calendários ao mesmo tempo, um sagrado de 260 dias, que é mais conhecido como calendário astrológico, e o outro não religioso, de 365 dias, o calendário solar, como mostra o texto que está aqui na tela. Eu recomendo que você agora pause esse vídeo e dê uma lida com calma. Pronto, agora que você já pausou, vamos voltar para a nossa explicação. Agora, eu quero entrar em um outro ponto, sobre o declínio das cidades-estado maias. Os maias, então, eles construíram e mantiveram suas cidades até aproximadamente o ano 900, quando começaram a entrar em declínio. Algumas hipóteses procuram explicar esse processo por meio de epidemias, guerras internas ali entre eles, invasões de outros povos e algumas outras questões. Estudos recentes sugerem que o declínio da civilização maia poderia também estar relacionado a causas ambientais, porque o uso de técnicas agrícolas rudimentares teria levado ao esgotamento do solo, o que diminuiu a produtividade das lavouras e, consequentemente, a oferta de alimentos. O outro estudo aponta uma prolongada estiagem, como causa do declínio dessa civilização. Muitas cidades maias, como Tikal, foram planejadas para armazenar a água da chuva para uma população de até 10 mil habitantes por um período de 18 meses. O longo período de seca teria contribuído para diminuir a autoridade dos governantes das cidades-estado, já que o controle desses reservatórios de água e também o fornecimento dessa água para toda a população eram responsabilidades, eram atribuições importantes desses líderes. Agora, para a gente finalizar, eu quero conversar com vocês sobre os maias nos dias de hoje, porque mesmo com o declínio das cidades-estado, os maias não deixaram de existir, como muitas pessoas acreditam. Atualmente, mais de 6 milhões de indígenas de grupos linguísticos maias estão distribuídos por regiões do México, Belize, Honduras e, principalmente, da Guatemala, onde vive a maior parte deles. As etnias indígenas de origem maia mantiveram os mitos e tradições do seu passado pré-colombiano, renovando um pouco das suas crenças e práticas religiosas e também incorporaram práticas do cristianismo. Entre as principais atividades econômicas desses grupos maias estão o cultivo do milho, do feijão e também a produção do artesanato. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula e até a próxima!